Um Lugar Perigoso, de Luiz Alfredo Garcia Rosa. Um Lugar Perigoso é a décima obra que o escritor Luiz Alfredo Garcia Rosa dedicou ao seu delegado, ao detetive, que é um delegado, Espinosa, que atua em Copacabana, um dos bairros do Rio de Janeiro. Nesse livro, eu acho que dá para perceber bem, quem sabe um mínimo, como eu sei, um mínimo da vida do autor, antes dele se transformar em escritor de romances policiais, a sua experiência pregressa, porque as suas duas áreas de conhecimento e de experiência, que são a filosofia e a psicologia, me parece que estão bem claras aqui. Me parece que o Garcia Rosa usou na composição, na escrita, na elaboração da trama e do desenvolvimento de Um Lugar Perigoso. Qual é a história? Aqui nós temos o Vicente, que é um professor aposentado por causa de uma doença, a síndrome de Korsakov, que é uma enfermidade que leva o paciente a perder parte da sua memória, tanto memória antiga quanto recente. e o paciente vai começando a fabular, a criar histórias para preencher esses espaços da memória que ele não tem mais e começa a acreditar nessas memórias inventadas. Numa certa ocasião em que o Vicente está arrumando as suas coisas, está limpando coisas no seu apartamento, ele descobre uma lista de nomes de mulheres e ele não tem a menor ideia de quem são essas mulheres e por que ele fez aquela lista. Inclusive, tem nomes marcados, sublinhados, e ele não se lembra quem são elas, por que ele fez aquela lista, por que aqueles nomes, por que um dos nomes está marcado. ele também começa a ser atormentado por uma imagem que começa a surgir na mente dele quando ele acorda, quando ele vai se deitar, em todos os momentos, de uma forma que é um tormento mesmo, a imagem de uma mulher sem rosto, nua e sem vida. À medida que essa imagem o persegue e ele não consegue mais viver os seus dias normalmente, que aquilo está com ele o tempo todo, por fim, o Vicente vai procurar a ajuda do delegado Espinoza, por que o professor está temeroso de ter cometido um crime e não se lembrar mais. Eu achei esse livro, eu já tinha lido, eu já li todos os outros livros que o Garcia Rosa escreveu para o delegado Espinoza e eu estava esperando mais um livro, bom, sim, mas eu não estava esperando o que ele me deu aqui. perceber tão bem o conhecimento que o autor tem dessas áreas que eu falei de psicologia e de filosofia, especialmente psicologia, e a forma como ele usou, porque eu comecei a ler Um Lugar Perigoso e nas primeiras páginas, logo, eu comecei a sentir uma espécie de desconforto, eu comecei a me identificar em certos momentos com aquele desconforto do personagem, é como se o tormento dele, o sofrimento dele estivesse se tornando o meu sofrimento e o meu tormento. E a única leitura que eu me lembrei, a única outra vez que eu me lembrei que eu senti esse tipo, esse tipo de perturbação foi lendo um dos contos do Machado de Assis, O Espelho, no livro Contos Escolhidos, que vou deixar o link embaixo, em que eu comentei esse conto do Machado, que ele realmente me perturbou muito, a primeira leitura que eu fiz dele, eu conto, eu conto no vídeo, quem não assistiu, vou deixar o link. E foi o mais semelhante que eu encontrei de tudo que eu tenho lido depois desse conto do Machado, que se aproxima desse tipo de desconforto, desse tipo de perturbação enquanto se está lendo. Porque aqui o Garcia Rosa vai explorando através do seu personagem, através da forma como o Garcia Rosa vai narrando, porque ele cria personagens que observam esse personagem, que conversam com esse personagem, que em outros momentos estão falando dele ou pensando nele. Mostra o Vicente pensando nessas pessoas também, tomando notas, porque o Vicente sente que, sabe que está perdendo a memória. Então ele espalha pela casa um monte de anotações em agendas, de coisas que aconteceram com ele, conversas que ele teve, eventos. E a gente vai acompanhando isso, vai em certos momentos, para mim pelo menos, se identificando. E, além dessa perturbação, o Garcia Rosa vai explorando esses limites entre o que é realidade e o que é fantasia. Quanto do que nós estamos lendo realmente está acontecendo ou são fabulações do personagem? E não é tão simples, porque você tem outros personagens observando o Vicente, tirando algumas conclusões daquilo que ele está fazendo. e, às vezes, essas conclusões não precisam ser realmente aquilo. Poderiam ser coisas que ele tomou uma atitude que não precisaria ser aquilo que o personagem que o observa está deduzindo. Então você tem um jogo aqui, um jogo, aliás, que já foi utilizado por vários grandes escritores, como o Henry James, por exemplo, que é aquela questão do narrador não confiável. Embora você tenha um narrador onisciente, em princípio, o Garcia Rosa não toma partido. Ele não parece ser um narrador onisciente, porque ele nos mostra as coisas que acontecem, acontecem mesmo, com o Vicente. Mostra o que outros personagens estão vendo do Vicente. E você tem que ler a história para entender por que eu estou sendo assim tão vaga. Então você tem um jogo em que um personagem é visto e observado por outro. E aí você tira conclusões daquela visão através dos olhos de um terceiro. Não são os olhos já do narrador onisciente, que seria o escritor. São os olhos de um dos personagens que o Garcia Rosa criou a mais para ficar olhando para o Vicente, para ficar observando o personagem. A gente tem os momentos em que o próprio Espinoza, já avisado, inclusive, do problema de saúde do Vicente, começa a colocar o que ele diz em dúvida, toma aquelas afirmações com reservas, começa a fazer as suas investigações, sim, mas em princípio ele não tem por onde começar. Quem são essas mulheres? Estão apenas com os primeiros nomes na lista, não tem o nome completo. Então a investigação fica assim muito solta. Começar por onde? Ao mesmo tempo, quanto do que o Vicente está dizendo deve ser tomado com certeza pelo delegado? Então é um livro que explora, como eu falei, realidade e fantasia, sanidade e loucura e essa sensação que vai crescendo ao longo do livro da perda da identidade, de você sentir que a identidade do personagem está se desintegrando ante os seus olhos e a maneira como o Garcia Rosa vai mostrando os episódios, as belipécias na vida do Vicente e que vão ilustrando isso é uma coisa assim realmente perturbadora.